Boa tarde para você. O governo agora já está de volta. A equipe econômica do governo prevê queda do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país neste ano. A estimativa representa os impactos da pandemia do novo coronavírus na economia brasileira. O PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, deve ficar negativo em 4,70% este ano, contrariando a previsão anterior feita em março, que era de crescimento de 0,02%. Esses são os primeiros impactos do novo coronavírus, que geraram a redução e até mesmo a paralisação de atividades no país, modificando o cenário econômico. Já para o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, que mede a inflação do ano, a previsão do governo é de que feche o ano de 2020 em 1,7%. Os dados são do boletim macrofiscal da Secretaria de Política Econômica de maio. Ainda de acordo com os números do boletim, a expectativa é de que o PIB do ano que vem cresça 3,20%. O estudo está considerando que o isolamento social no país termine em 31 de maio e que os gastos extras sejam até dezembro, prazo de duração do decreto de estado de calamidade pública. Para a equipe econômica do governo, será preciso disciplina para equilibrar as contas. A intenção é de uma disciplina fiscal intensa para que esses gastos sejam temporários, sejam contidos em 2020, que eles não se espalhem dentro do possível, dentro do controlável, para anos à frente, para 2021, 2022. Por causa dos efeitos econômicos da Covid-19, o Ministério da Economia decidiu prorrogar os prazos de pagamento de parcelamentos tributários com vencimento em maio, junho e julho deste ano. As parcelas poderão ser pagas, respectivamente, em agosto, outubro e dezembro. A prorrogação vale para tributos administrados pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e representam um montante de mais de R$ 9 bilhões. O cálculo de impacto estimado da medida, ele gerou em torno de R$ 3 bilhões por mês, as parcelas desses parcelamentos giram em torno disso, totalizando os três meses aproximadamente R$ 9 bilhões do montante estimado, que ainda serão quitados esse ano, nessa forma como a portaria estabeleceu. E a gente termina aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto